A Fiat Chrysler Automóveis FCA acaba de alcançar a marca de 500 mil motores Firefly produzidos no Polo Automotivo Fiat em Betim, Minas Gerais. O motor de número 500 mil é um Firefly 1.0 litro de 3 cilindros e sai da linha de produção no momento em que a FCA Powertrain está em fase de ampliação, com a instalação da nova fábrica de motores Turbo. Eu falei, motores Turbo, a próxima e grande novidade que a Fiat vai trazer para o mercado brasileiro. Ver esse motor de número 500 mil sair na ponta da linha, assim, chega a dar uma emoção muito grande, porque tem parte do meu esforço, do esforço de todo esse time que participou. Esse motor representa claramente a conquista de um grande time, né? Nunca seria possível chegar a marcos tão importantes assim, se o time atrás não fosse competente. Muito talento, muita determinação e muita vontade de realizar. A planta de motores Firefly se tornou uma referência global. Então a gente recebe visitas de colegas de outras plantas, como Itália, Estados Unidos, Polônia. A tecnologia que estamos realizando aqui em Betim, por exemplo, é muito admirada para os mercados europeus, onde sabemos que o nível de exigência é muito elevado. Uma vez eu fui para o Nordeste e eu tive a oportunidade de entrar num veículo, um ar de 1.0 com o nosso motor. O motorista falando super bem do motor, aí ao final eu falei, ó, eu faço parte desse motor, tem dedo meu nesse motor aí. No Brasil, os motores Firefly estão presentes nos modelos Nova Fisestrada, Argo, Cronos e Uno. Acompanhe no portal Mecânico Online matéria completa sobre o desenvolvimento e a evolução desses motores. Acompanhe no portal Mecânico Online matéria completa sobre o desenvolvimento e o desenvolvimento e a evolução dos motores.